oi gente maravilhosa bom dia começamos mais um dia aqui né o último dia a gente vê esse povo doido é a mel também falou vocês ouviu fala gente maravilhosa é e aí hoje é domingo nós viemos passar o final de semana né e aí a gente vai embora mais tarde mas vamos curtir muito ainda vai ser maravilhoso agora conversar mas não conversou nossa não será que vai começar a conversar muito eu tô ficando meio rouca você não ficou né não eu fico é fico porque ele não é falta de costume é deixa lá que fala aí gente tá chegando agora deixa o like meta de 5 mil likes é muito importante que a gente sabe que vocês estão gostando do tipo de vídeo que vocês deixem lá que eu quero voltar aqui ver cinco mil likes depois de amanhã ó ó gente também é isso comenta aí gente se inscreva no canal vai lá no canal da dani se vocês ainda não conhece vocês vão amar gente vou deixar aqui embaixo tá como sempre tô deixando e se esse negócio de pedir lá que meta de lá que dá certo o bebê não vai começar a falar vai começar a falar aí vai começar a narrar também vai ter que dar os créditos gente nós vamos lá embaixo agora a gente vai conhecer lá de fora né da casa tirar algumas fotinhas parte de fora da casa é e tirar algumas fotinhas para gente postar né né no insta tá bom gente olha que bonitinha a mel subindo a escada e a luz do sapatinho tá aí e aí e aí e aí e aí e aí Oi gente, aonde a Itá gente? Eu tirava foto Eu tirava foto Ficou em cima do negócio Quem foi a ideia? Nada A louca das fotos E esse topo Pose Pose Ou lugares, como é que fala? Lugares exóticos E bastidores pra vocês A pose dele, gente Ficou gravando Eu tirei foto também Mas vocês estão zoando aqui Juntam dois zoadores, né? Nossa, dois doidos E gostam de fazer graça Tem fotogênicos? É, muito fotogênico, ai que lindo Ai meu Deus Não, gente, agora é assim E ai, as duas fez xixi na rua Não E ai, nós sentamos ali, olha Eu sento ali, tava molhado Vou tirar foto Ai, tava molhado Eu pensei que fez xixi na rua Tico Tico Gente, olha só Eles arrumaram uma mesona aqui pra gente comer Vai ver a nova mesa, né? Só as coisas que tá em cima, ó Queijo, desnaguinha, presunto, mussarela Esse pão de queijo Mineiros raiz, né? Né? Aí o Fabiano tá aqui, tá aqui Vamos beber leite também Mais uma delícia Uma delícia, com certeza Bora comer Agora Gente, agora nós estamos na hora do almoço E olha esse churrasco Aqui tem pão de alho E aí a Dani colocou asinha pra passar, né? É, asinha e linguiça É Aí a gente tá aqui comendo Churrasquinho no apê Churrasco sem churrasqueira É Mas igual top É, churrasco de forno, né? Ficou bom, não ficou amor? Ah, pão de alho Pão de alho é pão de alho, né? Pão de alho tá em segredo não No forno, churrasqueiro Tudo que vai alho é bom, gente Mas não tem muito alho, né? Não, não tem muito Eu não sinto o gosto Não, eu também sinto Mas não tem muito Porque eu não gosto muito, sabe? Tive o gosto muito forte Né? Ai, mas é muito bom Eu não gostava de pão de alho, eu aprendi Mas você sabe que o recheado é melhor do que os puros, né? Que tem só o pão de alho também É Esse aqui é com queijo? É Muito bom Mas o de pimenta é o melhor, eu acho Ai, o de pimenta eu como, acredita? Porque eu não gosto, mas ele não é tão apimentado Sério? Esse eu nunca comi Um milagre É muito bom Tá quente ali Olhando assim Gente, ela tá muito preguiçosa Ela só quer ficar debaixo do sofá Parece que ela tá até doente Mas não tá não Ela tá comendo normal Normal sim Ela não quer, né? É o normal, né? O normal Quem acompanha a Dani já sabe É Esse é o normal É, né Melzinho? É O peguiçosa É só peguiça mesmo, gente Peguiça Eu falei com eles Que Deve ser que ela tá com ciúme de nós É, quer que nós vá embora Porque eles tá dando muita atenção pra nós É Mas toda hora você chama ela, né? É que ela tá desanimada mesmo É Tá meio tristonha É É porque a Tiffany não vê Até parece, né? Ela vê ela nos vídeos aí e não trouxe Mas é bom demais Agora eles trouxeram aqui, ó gente É linguiça e tocinha É tocinha, né? Tocinha de barriga O Gê tá aqui que prepara a comida, hein? É, vocês vão ter que sair daqui de barriga cheia É Bem estufado Olha aqui o que que tem de bom Aquela ali é linguiça calabresa? É Linguiça calabresa, linguiçinha É, aí aqui tem frango É que enfim, né? Gente, a Dani mostrou um pouquinho como que a gente preparou a gente assim, né? Eu hoje dei só um tiquinho de nada E ali Ai, vocês tão fazendo até feijão, gente Nem precisava não Como vocês fazem feijão, gente? Pai, comendo? Não precisava, sério mesmo Isso é arroz, é tipo um churrasco, de verdade, ué Não, mas... Se vocês tivessem perguntado se nós queriam Nós iam falar que não Não, mas nós iam falar que não Porque a gente não, não queria mesmo, sério Se eu ia falar que não, eu vou falar assim A gente prefere ter carne assim com arroz, não é amor? Ah, e perguntar se o Fabiano nem vale Ele não é muito fã de feijão Sério? Não, sério? Eu leio em casa e ele põe uma colherzinha assim, ó Ela não conseguiu fazer nada, quase nada O Fabiano gosta, né? Ah, não Se ele fez carne, ele ama Ai, de cedo também tem muita coisa, gente Não, vamos parar com isso Um pó de queijo e... Mas tinha que ter um feijão É só o pó de queijo de cedo aí que ele não gostava É? Não, você tá exagerando Mas não escolhe nada quem gosta, né? Eu também Eu acho que se nós comprássemos quatro litros de coca, amor Nossa, eu não gosto de coca, atenção É, coca, como é que a gente não gosta? Não toma, né? A gente também não gosta Tem essa coca aqui de dois litros e tem essa aqui de um litro e meio Qual que você quer? Bom, mas você acredita na fábrica do trabalho, eles compram um litro, dois litros de coca e dois litros de fã A fã da Cava primeiro A fã da Cava primeiro? Não Ah, bom, ultimamente tá gostando mais de fã desse negócio Eu não gosto, gente Eu não sou muito fã mais não Tipo assim, eu acho... tanto faz, porque ultimamente eu bebia mais Olha, fizemos assim, já que você não gosta de tomate Ah, você veio só com... Mas aí eu piquei o tomate separado Ah, você vai misturar depois É Não, misturar não, esse aqui a gente põe no prato que aí fica mais fácil, né? Deixa eu pegar, deixa eu pegar 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 Quem tá brincando com a Mel? Deixa eu pegar Deixa eu pegar Dá um sim, dá um sim pra nós Deixa eu pegar Deixa eu pegar Gente, aí nós tem que usar o da Tiffany Né, amor? Eu gosto demais de brincar Você vai levar a Mel pra nós Eu gosto Sonhos 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 A nova companhia da Tiffany, gente A Mel Apresento pra vocês A nova... A nova membro da família Mel Mel O título do vídeo vai ser Tem um novo membro da família Mel Uma nova membra Nosso novo bebê Ai, que linda Você vai, filha? É, vai 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 Você vai aí, filha? Né, ela vai mesmo Mel Aqui ó Vai lá Ai, não precisa preguiça Eu vou pegar o vizinho Eu vou Ela tem preguiça Agora quando ela foi lá Ela... Não, não tenho mais preguiça Ó, vai lá pegar Vai lá Ai, eu vou pegar Vai lá Ai, vai pegar Ai, não Eu não quero não Tô preguiça Tô preguiça Tô preguiça Eu vou pegar Eu vou Eu vou pegar Corre, meu Eu vou pegar Gente, olha só esse banquete Olha só Aqui tem linguiça Só olha né Porque fazer o que? Não vai ter como vocês comerem Aqui tem frango Aqui tem carne Ali tem um pãozinho Que a gente já comeu o resto Foi um petisco Antes do almoço Não, aquele na verdade É o resto, mano Não comeu o resto É, aquele que é o resto Ah, é? Eu tô tipo hoje Comeu o resto E tem esse aqui É, esse é o resto A gente comeu o que Tava antes Nossa, buguei Ali tem alface Pimentão Tomate Arroz Feijão E esse nome já tá faminto Então eu tô querendo atacar E eu achei que tem farinha É Mas é que ela já deixa aí Acho que acabou 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 Não, vai ficar assim Realidade Podem atacar Vocês tá esperando eu gravar, né? E olha só o que que tá ali ainda Na fá Vou atacar, amor Com licença Uai, credo, Dani Amiga do céu Ele tá pegando a bandeja inteira De carne Eu acho que ele gosta A carne Gente, vai dar prejuízo, hein? Nunca mais vai ser convidado pra cá Né? Vamos comer, então Tchau, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha só esse negocinho aqui Que a Mel tava aqui bebendo água Mel, vem beber água pra mostrar Tchau 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 Mas infelizmente não tem como, né? A gente gravar tudo, né? Porque é muita coisa, gente. É, então vamos embora. Cadê a Melzinha pra despedir dela? Só de baixo do sofá. Melzinha, eu vou levar você pra mim. Vamos baixar a Alô. Dá tchau, filha. Dá tchau, pessoal. Tchau, Melzinha. Ai, gente, é muito boba. Linda. Tchau, gente, tchau. Volta a Mel. Tchau, viu? Meu! Agora que ela viu. Vem, filha! Não, não, não. Ai, gente. Vai, vai. Deus me livre. Você é bom demais. É cada um mais palhaço que o outro. É. Não tem um pra falar assim, esse é mais. Nossa, cada coisa. Tem uma que a gente tá falando sério. Aí um começa a zoar e não já entende. Eles tão zoando, tá brincando. E tipo, se a gente deixar essas partes, vocês vão levar tudo a sério. Tudo a sério, é certeza. Muita gente, não é todo mundo. Mas muita gente vai falar, mostra, deixei. Mas é tudo brincadeira. É nosso jeito. Gente, nós estamos na rodoviária. É. E a gente tá... Esperando o ônibus. É, tô falando que a gente tá assim, muito feliz, estando anestesiado. Verdade. É. Ah, gente, nós nem vai falar muito, porque... Foi tudo de bom. Foi tudo de bom. Eles são maravilhosos. Nossa, demais. Nem preciso falar muito. Quem acompanha sabe o jeito que são. São muito sinceros, igual a nós. Muito brincalhões. Foi demais. Maravilhoso. Melhor que a gente imaginava, como a gente disse. Vai, vai ficar com saudade. Mas, se Deus quiser, daqui a uns tempos, eles já vão lá em casa. É. Eu acho que esse ano, eles não vão conseguir ir ainda, né? É, e também nós é... Agora esse ano tá corrido, né? É, é. Um mês só e... É, mas a gente conversou, né? E eles vão assim que der, no começo do ano que vem. É. Mas aí estamos aqui andando, gente, ó. Aqui no... É o último andar, não é? É. Aí tá cheio de gente aqui embaixo. Não tá fazendo nada de bom. Ah, agora são que horas? Oito e... Oito e vinte. Oito e vinte. Aí a gente vai sair oito e quarenta e cinco. Então a gente vai ficar andando por aqui. Compramos a passagem já. E... E na vez de Uber, né? É, a gente veio de Uber pra cá. Pra rodoviária. E a gente já vamos dormir. A gente tá aí em casa já. Amor, fala tchau. Por favor, noite. Boa noite. A gente falou que eu já tô dormindo, também tá com muito sono. Enfim, vim finalizar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante esse final de semana aí. E eu acho que a Dani Masugênia vai ter completado cem mil inscritos até quando eu for postar esse vídeo. Então, parabéns. Vocês merecem muito. Vocês sabem disso, né? Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem crescendo cada dia mais, tá bom? Muito obrigada pela recepção. Um beijo doce pra todo mundo. E tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E esses aqui, você já assistiu? Se não, é só clicar e você ficar direto lá. Ah, e essa bolinha aqui, ó. Serve pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. TAM. TAM. Obrigado.